E aí, meus amigos, hoje é dia de jogo, caralho, hoje é dia de jogão, hoje é dia de jogão. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, porra, eu tô empolgado, cara, hoje eu tô empolgado, nós estamos ficando mais de duas semanas aí por conta daquela merda, daquela seleção do Tite, mais de duas semanas sem entrar em campo aí com Palmeiras, Campeonato Brasileiro, hoje é dia de, porra, de ficar feliz, cara. Inclusive, o Flamengo não vai ter o Gabigol, o Gabigol não vai jogar hoje, teve um problema ali na volta da seleção, e a maioria dos seus jogadores titulares também não vão jogar, então vai ser um time meio que reserva do Flamengo aí, que também é um time bom, a gente tem que tomar cuidado com o time do Flamengo, mas vamos ganhar! Começou, porra, bora lá! É nóis! Fica aí, deixa o like se você gosta desse tipo de coisa, de react, se você quer ver aí, deixa o like aí, comenta, quero saber a opinião de você, rapaziada, estamos juntos! Hoje é dia de ganhar, porra! Vamos, sai, tira daí, tira! Não, tira! Tira, filha da puta! Sai, sai, caralho! Pega o árbitro, nós, 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 depois, depois, bora, 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 bora! Velocidade, bora! Joga! Fora do caralho! Porra, porra! Joga! Joga! Ai, bicho, puta que pariu, mano! Puta que pariu, cara! Que golaço do caralho! Puta que golaço, bicho! Que golaço! Nossa, tirou dois, cara! Que golaço, bicho! Vai, tá, 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 casa do caralho! Ah, não, 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 não! Puta que pariu! Então, canseira agora, cara! Só de ver, ele driblou dois, cortou pro meio, fez um pulado! Que golaço, velho! Que golaço, cara! Que golaço, velho! Ah, não! Hoje é nóis, cara! Hoje é nóis, bicho! Voltei a tomar meu suco aqui, vai! Dá recuperado aqui! Esquece! Não foi porra nenhuma! Vai, porra de vara o caralho! Vai logo, seu merda, porra! Não foi nada, não teve nada! O cara driblou, não teve bossa nenhuma, cara! É uma irregularidade do mundo, não tem, bicho! Tudo é vácuo, aí, bora, porra! É nóis, caralho! Isso aí, bicho! Porra, bicho, meu coração! Ó, tira daí, porra! Tira daí, tira daí! Olha isso, velho! Mas que palhaçada, mano! Vou de saidinha de bola, bicho! Ah, mano! Não é assim, fode o torcedor, cara! Não é assim, fode o torcedor, mano! Mas vai tomar no cu, vai se foder! Vai pra puta que poliu, cara! Fode o torcedor, mano! Porra, que longe! Tomar gol de cabeça do Michael, cara! É o fim, mano! Para! De Michael! Gol do Michael de cabeça! Um anão de cabeça! É o fim, cara! É o fim! Mano! Parra, que é mais no cu, zá! É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! De saidinha de bola! Mano, que ridículo, velho! Que puta! Sai daí! Sai! Sai, caraca! Nossa! Eu não vi essa bola lá dentro, velho! Eu vi essa bola do Vitinho lá dentro, mano! Que sazinha, cara! Olha aí! Não, o Everton tocou ele na bola ainda! Acabou, meus amigos! Um a um no jogo! Porra! Fiquei putaço aí! Não poderia ter tomado aquele gol, cara! Não poderia ter tomado aquele gol de saídinha de bola do Michael de cabeça, cara! Puta que pariu, velho! É uma coisa que a gente fica até... Eu fiquei até puto, cara! Porque não é possível, bicho! Tamo junto aí! Vamos pro segundo tempo! Vamos pro segundo tempo, meus amigos! Começou agora! Vamos ver aí o que vai ser desse jogo, né? O Palmeiras começou... Melhor o jogo no primeiro tempo! Bora! Ah, caramba! Estou fraco! O Flamengo deu uma melhorada aí no... No intermédio do primeiro tempo! Vamos ver, né, velho? Vamos ver aí, porra! O que me matou foi aquela porra daquele gol, cara! Do Michael, cara! De cabeça! Na saídinha de bola, cara! É o pior de tudo isso, bicho! Mas vamos lá! Tamo ainda dentro do jogo! Um a um! Bora! Bora, Dudu! Bora! Dora, porra! Que solta a borra, caralho! O Wesley tá jogando muito hoje, hein, cara! Como é que tá liso? Tá liso, moleque! O moleque tá liso! Falta! Falta, caceta! O Vitinho acabou atropelando o jogador do Palmeiras. É falta que favorece o palestra! Fala, porra, porra! Faltinha, perigosa, hein! Perigosa, hein! O Vitinho acabou atropelando o segundo tempo! Escanteio que favorece o Flamengo! Aí você vê o Arão, os principais cabeceadores do time! O Gustavo Henrique é aquele que toca mais vezes na bola! Olha o cruzamento! Olha! Sai zica! Escanteiozinho, escanteiozinho! Vai lá o Vitinho pra fazer a comrência de escanteio! E o Everton Ribeiro também um canudo, um mestre ruda! O jeito da batida... Ó, ó! Tia, tia! Ah, mano, de novo não, velho! Tomar no cu, mano! De novo não, velho! De novo não, cara! Não, Pedro, de novo, cara! Brincadeira, velho! Aí o Palmeiras fica com esse time... Esse time nojento, maldito do caralho, mano! Sem centroavante! Vai tomar no cu, mano! Ah, pra puta que eu pariu! Cadê meu corrente nessa porra? Ah, vai se fuder, velho! Ah, vai tomar no cu, mano! Olha, subiu só! Olha isso, velho! Ah, vai pra porra! É o grotesco da zaga, mano! Ah, mano! Os caras têm centroavante, velho! Os caras têm centroavante! Os caras têm centroavante! O Palmeiras tem quem? A porra de um pagodeiro? Ah, de novo, cara! Agora fudeu! Não esquece! Agora pra virar esse jogo aí vai ser impossível! Não vai virar essa porra! Não vai virar! Não vai virar! Filha da puta! Tira daí! Não deixa, não! Sai! Sai! Ah, mano! Vai pra puta! Toma no cu, mano! Vai pra puta que... Vai se fuder, mano! Ah, não! Cadê o Michael de novo, cara! O que foi o filho da puta que tomou esse drible? Meu Deus! Que drible ridículo, velho! Que drible ridículo! Ah, mano! Vai pra puta que pariu, mano! Vai tomar no cu! Ah, não aguento mais, cara! Sinceramente, velho! Não aguento mais, cara! Porra, sempre me estraga no final de semana, mano! Olha a merda! A defesa toda é desarrumada, cara! Olha o lateral direito aqui, velho! Ah, mano! Porra, não dá, cara! Não dá, não dá, não dá, não dá! Olha essa porra desse jogador ridículo aí! Desse lateral ridículo! Olha o drible! Olha o... Olha o drible infantil que esse cara me toma, cara! Tava na cara que o Michael ia cortar pra direita e ia chutar! É primário! É primário! Primário! Primário da marcação, cara! Primário da marcação! O cara é direita! Você vai... 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 Vai esconder a porra da perna direita do cara! Não vai deixar o cara cortar pra direita e chutar, cara! É uma coisa primária! Ele tomou um drible primário! Um drible primário! Que nem um cara, sei lá, um sub-10 toma, cara! Ah, ridículo! É uma coisa... É surreal, mano! Depois ainda vem cara que enchei meu saco aí! Não aguento mais, cara! Vai acabar o jogo aí! Três a maior! Se não tomar outro, né? Ai, eu tô... Tô... Tô com nervoso, velho! Tô com vontade de cagar, cara! Tô com nervoso, mano! Puta que o pariu, cara! É... É uma coisa que... É uma coisa que... É uma coisa que... Não tenho nem o que falar, velho! Tenho nem o que falar! Eu vou falar no pós-jogo aí, mas... Tenho nem o que falar, cara! Nunca o que falar! Não falar o quê? Ele tomou dois gols do Michael? Um de cabeça, que ele é anão! Eu não tenho nem o que falar, cara! Sinceramente pra vocês aí, ó... Desculpa, né? Se eu desabafar aí no pós-jogo aí... Vou falar de novo pros caras, com o time reserva... É uma coisa... É uma coisa... É surreal, cara! Agora esses caras aí vão tomar banho... Vão pra casa... Dormir de boa... E o filho da puta do torcedor aqui... Se estressando... É... Até com dor de barriga eu já tô já... De ódio, de raiva desses caras! É isso aí, meus amigos! Ó... Se vocês curtiram aí esses tipos de coisa aí... Reactos, esses bagulhos aí... Deixa o like... É... Se inscreve no canal aí... Qualquer coisa do tipo, beleza? Deixa o... Deixa o comentário aí... Ah, os caras tem centroavante, cara! O Pedro tem centroavante! É nóis e... Tamo junto, meus jovens! É isso aí!